Fomos recebidos por um assessor, suponho que do gabinete o Sr. Primeiro-Ministro, a quem entregámos os 7.579 postais subscritos por outros tantos utentes dos quatro conselhos do Estuário de Hotéis e transmitimos que não são as medidas que o Sr. Ministro da Saúde nos comunicou, que é abrir vagas para o ano que vem, que vai resolver este problema. Porque neste momento, tanto para o Centro de Saúde da Azambuja, como para o Centro de Saúde do Carregado, como para o Centro de Saúde do Bonavento, ainda estão em vigor vagas do último concurso, vagas que ficaram desertas, apesar dos médicos que vão ocupar essas vagas, vão usufruir uma bonificação no seu vencimento de cerca de 60%. Para além de outras benesses, que os próprios municípios, os próprios autarquias lhes estão a atribuir, como cá, facilidades de casa, subsídio de transporte se residirem fora do Conselho. No caso de Bonavento, os filhos têm assegurado lugares em creches e jardins de infância. Portanto, têm todas as condições para poder concorrer, mas não concorrem, as vagas estão desertas. Portanto, não é esse o caminho, não pode ser esse o caminho. Neste momento tem de haver, o Governo tem de tomar medidas para fixar os médicos, porque senão o Serviço Nacional de Saúde não tem futuro. Agora, a Zambuja, de facto, neste momento, há pessoas idosas com 70 e 80 anos, com doenças crónicas, que não vão ao médico, porque não têm capacidade para ir ao privado, e algumas até nem têm os medicamentos atualizados, não têm nada. Portanto, neste momento, com 10% da população com médico de família, é quase nada, quase que diríamos, para fechar o centro de saúde, porque ele não está lá a fazer nada, até lá os funcionários, os enfermeiros e os administrativos empregados de limpeza, mas não há médicos, não faz sentido ter aquele centro de saúde naquelas condições. Os problemas empurram-se para a frente. Portanto, a solução é, à espera que qualquer coisa aconteça. Como já foi referido também aqui, foram abertas três vagas para o carregado, exatamente com bonificação, de aumento de 60%, mas ninguém concorreu. Ora, se ninguém concorreu, portanto, as entidades competentes, e neste caso a ARS, o Estuário Valdo Teja responsável, têm que detectar as razões porquê que os médicos não concorrem. E têm que tentar resolver o problema. As situações de onde se podem ficar que, pronto, não a concorreu, vamos esperando que alguém concorra. Portanto, os problemas da saúde não podem ser adiados. As coisas, há coisas que podem esperar, a saúde não pode esperar, não é? E, portanto, de facto, é uma situação muito, muito, muito grave que se vive ali. Temos o caso do Centro de Saúde da Alhandra, que pertence à mesma freguesia de Vila Franca de Xira. Tem sete médicos só até ao fim deste ano. A partir de janeiro vai ficar só com um. E eles estão com a ideia de fechar o centro da Alhandra e fechar o centro do Foro da Casa. Não sei o que eles, sinceramente, querem fazer com isso, não é? Conclusão, com esta maneira de eles trabalharem todos, estão a empurrar todos os utentes para o hospital de Vila Franca de Xira. Bom, e o hospital está a ficar carregado, porque o hospital não serve só o conselho de Vila Franca. Está a servir oito conselhos, que é muito conselho, não é? E, depois, é a falta de médicos que há, sinceramente, eu acho que o Governo não havia de pôr mãos disso. Ou seja, o Governo, ou seja, ao nível da ordem dos médicos, seja quem for, tem que pôr mãos disso e tem que melhorar a situação para que os utentes não cheguem a esta miséria. Estou falando português e correto. Estou falando português e correto.